O profissional capacitado para poder diferenciar isso é o cardiologista. Normalmente, quem atua mais na área de hipertensão é o cardiologista, mas muitos clínicos também atuam. Tem nefrologistas também que mexem com hipertensão arterial. Aliás, o médico em si, ele lembra que hipertensão é muito comum, né, Ricardo? Mas, normalmente, os especialistas que atuam na área são os nefrologistas e os cardiologistas, da hipertensão. Entendi. Por que eu estou falando isso? Porque deve ser comum, você deve receber bastante paciente que tem um problema, uma dor de cabeça, alguma coisa, vai em uma UPA, e, enfim, tem um pico de hipertensão lá. E aí, o profissional que está lá, provavelmente é um clínico geral, ele não vai ter essa capacidade de definir ele, até porque também é uma coisa muito rápida. Na verdade, o pronto atendimento, ele vai atender. Temos casos de emergência hipertensiva, que é o risco iminente de morte do paciente. Ele está hipertenso, por exemplo, ele tem um AVC, um derrame, com uma crise hipertensiva, um edema agudo de pulmão, que é uma doença muito grave no coração. Isso é uma emergência hipertensiva, que é diferente de uma urgência hipertensiva e diferente de uma crise de pseudohipertensão. Então, ele vai dar aquele primeiro atendimento e, logo em seguida, ele vai encaminhar para o especialista que dê o segmento no acompanhamento da coisa. Obrigado, senhoras e senão. Obrigado, senhoras e senão.